Nesse final de semana, a gente teve essa revelação triste, muito triste, para todas nós mulheres, não importa a posição política da vítima, né, da vítima, Ana Rick, uma apresentadora Ana Rick, uma ex-modelo, né, mulher bem sucedida financeiramente e cujo marido é seu empresário, marido com quem ela se casou quando tinha 16 anos, tá? 16 anos, ele 10 anos mais velho, ela se casou ainda adolescente com ele, né, nesse casamento que dura até hoje, mas ela deu queixa na polícia dizendo que foi agredida por ele, né, que ele teria dado cabeçadas ou dito que daria cabeçadas, o fato é que ele prendeu o braço dela numa porta e ela ficou machucada, teve que usar tipoia, enfim, ela foi agredida e ficou todo mundo muito sensibilizado com a notícia, né, quem é que, quem é que em sã consciência acha bom uma mulher ser agredida, né? Coloca a notícia aí, por favor, Tati, confirmado, Ana Rickman foi mesmo agredida pelo marido bolsonarista, ela fez BO, teve atendimento médico, está com o braço em uma tipoia, a apresentadora chegou a chamar a polícia, Alexandre Correia que nega a agressão fugiu do local, primeiro ele negou a agressão, mas depois ele acabou admitindo, admitindo que a agrediu, tá? E ficou se fazendo de vítima, gente, ficou se fazendo de vítima, dizendo que foi numa padaria, coloca aí, Tati, aquele trechinho, diz que foi numa padaria e que foi maltratado na padaria, ai, o que vai ser da minha vida agora, pensar assim antes de agredir uma mulher, né, gente? Ele confirma que está em São Paulo e afirma que hoje pela manhã foi hostilizado em uma padaria, eu preciso saber como é que eu vou viver, sem vida social, sem vida digital, eu fui tentar ir a uma padaria agora, cedo, e não foi agradável o que aconteceu lá dentro, uma senhora de meia idade bateu nas minhas costas e disse, muito bonito, bateu na sua mulher, um homem do seu tamanho, eu só queria comprar pão francês, é daí pra frente, acabou, acabou, se fazendo de vítima, né, se fazendo de vítima, ora, era só não ter agredido a sua mulher, sua mulher com quem você está junto desde 1998, desde 1998, mãe do seu filho de 9 anos, na frente do seu filho de 9 anos, né, aí está agora como bom bolsonarista, de mimimi nas redes sociais, dizendo que não pode mais comprar pão. Ação e reação, né, agrediu uma mulher conhecida com carreira, ela tem inclusive carreira, você não tem, né, Alexandre, você é o empresário da Ana Hickman, essa é a sua carreira na vida, empresário da sua mulher, tudo bem, está no seu direito, né, mas vamos combinar que quem tem a carreira de sucesso é ela. E, aliás, foi revelado que está, que você, que o casal está com uma dívida enorme, uma dívida enorme, então, assim, como empresário, eu acho que você foi bem pouco eficiente para acumular uma dívida desse tamanho, né, acumular uma dívida desse tamanho. Bom, essa história, eu queria dizer para vocês que quando acontece uma agressão a uma mulher famosa, poderosa, bonita, bem sucedida, a gente sempre pensa assim, nenhuma mulher está livre de ser agredida por um homem agressor, nenhuma, nenhuma mulher, tá? Eu me lembrei da história daquela chefe de cozinha britânica, bonita, a Nigella Lawson, né, vocês lembram dela? Fez muitos vídeos de gastronomia, revolucionou os vídeos de gastronomia, porque ela era uma mulher muito, muito vistosa, não era magricela, né, se deliciava comendo, o prazer de comer, não ficava nessa de dieta, enfim, uma mulher também muito poderosa, e que em 2013 foi flagrada com o marido dela, conservador, agredindo ela, sufocando ela pelo pescoço no local público. As imagens chocaram na época, olha isso, o cara com a mão na garganta dela, num local público, né? Tem mais fotos aí, olha que coisa horrível, né? Então, assim, uma mulher, uma mulher, qualquer mulher pode ser vítima de violência doméstica. Essa é a lição que fica da história da Ana Hickman, assim como da Nigella, né? Mas eu quero dizer que, embora o machismo seja estrutural da sociedade, existe uma ideologia que prega a masculinidade tóxica. É uma ideologia que prega contra o feminismo, né? Ideologia conservadora, o marido da Ana Hickman, bolsonarista. Como é que a gente vai deixar passar batido? Se é uma ideologia que prega a masculinidade tóxica, né? Bolsonaro passou anos dizendo que não existia feminicídio. Aquele Alexandre Garcia ficava fazendo gozação. Que feminicídio! Então, homicídio é matar homem, ele falava, fazia essas piadas, né? Então, assim, infelizmente, uma ideologia que prega a masculinidade tóxica. O Donald Trump dizia que pegava as mulheres por baixo, assim, pegava as mulheres por baixo. Na época da... Ainda ganhou a eleição falando esse tipo de coisa. Ainda ganhou a eleição a presidente falando esse tipo de coisa. Então, assim, extrema direita e masculinidade tóxica andam juntos. Andam juntos. Tá? Então, é uma lição para as mulheres que se deixam influenciar por Bolsonaro, pelo bolsonarismo e por maridos bolsonaristas. Abre o olho, mulher! Abre o olho quem é que você está dentro de casa, quem é que está dentro da sua casa, porque amanhã a vítima pode ser você.